Boa noite. Boa noite. Vamos conversar com Carlyle Negreiros, especialista em direito eleitoral. E a partir de hoje, eleitor não pode ser preso. O cenário político está no ar. Começando nosso programa desta terça-feira. Vunúvio, hoje é terça-feira, mas para mim já parece que é quinta, sexta, porque a gente já trabalhou tanto nessa expectativa das eleições. Tem muita coisa para a gente produzir e você sabe como é que funciona. A gente está trazendo para você todas as informações desta campanha eleitoral. E os preparativos para o dia da eleição. O próximo domingo, você já sabe, fica ligado aqui com a gente. Tem a partir de oito horas da manhã até o final da apuração. Programação ao vivo, cobertura completa aqui na TCM. Está preparado, Vunúvio? Boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Você que nos acompanha aqui em Mossoró e em todas as cidades que possuem os serviços da TCM. Carol, preparado, preparado. A gente nunca está para uma cobertura tão extensa como esta. A gente já vem se preparando, na verdade, desde o começo do ano. Desde ali a pré-campanha que a gente vem acompanhando, a gente vem absorvendo as informações. Preparado, eu digo que eu não estou total, mas a gente vai enfrentar e a gente vai trazer tudo o que acontecer neste pleito para você que nos acompanha. Tanto aqui na TV, quanto também nas rádios do grupo. 95 FM de Mossoró, 98 FM de Apudi e a 90 FM da Princesa de Açú. Então, muita gente está já na expectativa por este trabalho. Pois é, lembrando que no programa de hoje vamos conversar sobre regras das eleições, vamos falar sobre muitos assuntos relacionados ao processo eleitoral com o Carlyle Negreiros, advogado, está aqui com a gente ao vivo no estúdio. Então, você já sabe, tem sua dúvida sobre o assunto? Manda para a gente. Pode participar através das nossas redes sociais, temos o Twitter, temos também o Instagram e o WhatsApp 88028979. participa com a gente do programa de hoje. Um abraço aqui para o PH, o locutor da 95 FM. Ele também é do Top 10, é do programa da manhã e segue no Top 10 ali o PH. Muito obrigado pela audiência. Vamos de informação. A partir desta terça-feira, até 48 horas depois do primeiro turno de votação, no próximo domingo, nenhum eleitor poderá ser preso por qualquer autoridade, a não ser que seja pego em flagrante delito ou condenado por crime inafiançável. O repórter Ednardo Paiva conversou com o coronel Valmari Costa sobre o assunto. Se o indivíduo mata outro, matar alguém é um crime grave. E se for pego em flagrante, a polícia militar tem a obrigação de conduzir para a delegacia, e será feito o procedimento e com certeza essa pessoa vai ser presa. Então, são algumas coisas mais simples, como a partir de agora a gente ir cumprir mandado de prisão, por exemplo, aquelas coisas mais simples que podem ser cumpridas depois. Entretanto, se o crime é grave, se existe crime grave, porta ilegal de arma, com certeza será conduzida a delegacia de polícia, serão feitos os procedimentos, e lá o juiz, através das audiências de custódia, vai ver caso a caso o que deve e o que não deve permanecer presa, as pessoas que devem ou que não devem permanecer presas. Então, tudo é relativo. A lei, ela existe, mas existe também as suas exceções. E as pessoas precisam compreender que não é porque vai haver uma eleição que o camarada vai poder sair aí praticando o crime à torta e à direita. Então, existem aqueles casos em que com certeza serão presos, conduzidos e permanecerão presos. Acabei de citar um exemplo que é esse, de matar alguém. Você, porque está acontecendo a eleição, é o pleito eleitoral, você não vai poder matar as pessoas. Ele explica também que caso uma portaria do TRE com relação à restrição de bebidas for baixada, a polícia militar vai fiscalizar também a venda de bebidas em bares e lanchonetes da cidade. Vender bebida alcoólica não é crime, não é crime. É tanto que os bares, eles são abertos diariamente. Entretanto, no dia do pleito eleitoral, é comum a justiça eleitoral, através do TRE, baixar uma portaria proibindo essa comercialização. Aliás, é mais a venda de bebidas nos bares. Então, é comum que baixe-se essa portaria proibindo esse consumo nos bares e a venda, inclusive, de bebida. Mas muitas vezes ela até permite que o bar que vende bebida e comida possa ficar o bar aberto vendendo comida. Então, é comum isso. Caso essa portaria seja baixada, a polícia militar vai fiscalizar. E se o bar estiver vendendo bebida, contrariando qualquer, vamos dizer, artigo dessa portaria, a polícia militar vai coibir. Por quê? Porque aí a gente está descumprindo, as pessoas que estão vendendo estão descumprindo uma portaria da justiça eleitoral, que isso é por bem de todos. Então, o cidadão, pra ir votar, ele precisa estar sóbrio, né? E pra que ele exerça a sua consciência no sufrágio do voto, né? Então, é importante que ele vá sóbrio, né? E, com certeza, os bares, estando abertos, vai facilitar, né? Pra que as pessoas ingiram bebida alcoólica e talvez não exerça a sua democracia da maneira mais correta. Tá aí, vamos então. Então, foram dadas as orientações e as explicações, né? Vamos aguardar agora o comunicado, o aviso oficial do TRE em relação à lei seca, aqui no Rio Grande do Norte. Vão Novo, tem informação? Pois é, Carol. O comandante falou aí sobre a questão da lei seca e existe a expectativa, né? De que em breve a Secretaria do Estado de Segurança Pública informe sobre esse período onde é proibida a venda de bebidas alcoólicas aqui no Estado. Pelo que a gente apurou até agora, aqui no Rio Grande do Norte, a lei seca vai prevalecer uma hora antes do pleito até uma hora depois. Ou seja, a partir das 7 horas da manhã do domingo e até as 18 horas do domingo, não vai ser possível vender bebida alcoólica aqui no Estado do Rio Grande do Norte. A gente vai acompanhar, claro, atualizar você de casa. E vamos começar a nossa entrevista agora com o doutor Carlyle Negreiros, que está aqui com a gente, advogado especialista em direito eleitoral. Está aqui para falar com a gente sobre este processo como um todo, mas em relação às regras, essa que a gente acabou de trazer aqui, é uma das regras que causa mais curiosidade das pessoas. Como é que o senhor vê essas medidas da lei seca e da questão da prisão dos eleitores já nesse período que acontece? Já é ter essa eleição, só é domingo. Por que tão antecipada, doutor Carlyle? Boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite, Ivanúvio. Boa noite a todos os telespectadores da PCM. As regras das eleições, ele sempre busca, a justiça eleitoral sempre busca manter a ordem claramente, principalmente no dia do pleito, assim como tenta manter o equilíbrio entre todas as partes. Então, a questão do consumo do álcool é para tentar que se evitem qualquer problema próximos às sessões eleitorais, principalmente no momento atual que estamos, estamos numa polaridade muito forte. Nós vemos aí casos e casos perante os jornais sobre disputas, homicídios até por questões eleitorais em si. A maioria das vezes a gente se destaca sempre ao bar, né? Vários que se passaram, teve um caso muito interessante que passou até no Fantástico, foi, ele foi num bar que foi feito através de uma festa de consumo alcoólico. Então, o que a justiça eleitoral tenta evitar é que mantenha-se a ordem durante o período, o pleito que se estende das sete horas até o horário, uma hora após o fechamento das urnas. Isso porque até as sete horas em si já há um funcionamento interno nas sessões, né? Que vai ser emitida as heresmas, etc. Então, por isso que resguarda já uma hora antes exatamente da abertura para que a população possa exercer o seu voto. Vamos chamar o intervalo e aí no próximo bloco a gente vai conversar mais, vamos ter mais tempo para detalhar as regras, prazos e este processo eleitoral como um todo com o doutor Carlyle Negreiros. Daqui a pouquinho a gente volta.